A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje nós temos um território de 24 mil hectares. Com uma população de 637 pessoas. 150 famílias. Temos 218 pessoas na escola estudando. Onde temos 26 professores. E temos a representação que representa a nossa comunidade social, política, cultural e espiritual. E temos a representação de nosso povo que é a representação política, cultural e espiritual. O qual também faço parte junto com a Barí. De qual eu também faço parte com a Barí. Hoje quero homenagear esta noite especialmente ao nosso cacique Joel. E a sua família. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Não paro de dizer que estou feliz. Não paro de repetir. Agradecemos muito a nossa espiritualidade que segura a gente, que fortalece, que dá alegria para a gente. Agradecemos também a nossa espiritualidade que nos dá firmeza, nos dá alegria também e felicidade. E hoje nós estamos lutando. Vamos aqui juntos lutar pela nossa floresta. Para poder a gente ter consciência, mais consciência, mais sabedoria. Para poder ter consciência, mais consciência, mais sabedoria. Para que seamos mais felizes. Nós estamos cuidando um pouco da floresta. Estamos cuidando um pouco da selva. Mas a nossa terra sagrada, onde os nossos antepassados viviam. O qual moram seus espíritos. O qual moram seus espíritos. Ele está fora da terra que foi demarcada no ano 2000. Essa parte está fora da terra que foi demarcada no ano 2000. A gente tem muita confiança no grande espírito e também na união. Confiamos muito no grande espírito e na união. Que um dia a gente vamos conseguir. Que um dia vamos conseguir. Não sei quando, mas a gente vai conseguir. Não sei quando, mas um dia vamos conseguir. E também quero falar um pouco desse lançamento desse CD também. Queria também comentar um pouco acerca do lançamento do CD. Esse CD não é do povo Pujanahua somente. Esse CD não é do povo Pujanahua somente. Somos nós e para a maior felicidade nós estamos abrindo esse lançamento aqui em Barcelona. Somos nós, somos todos nós e para a maior felicidade estamos abrindo, estamos fazendo o lançamento aqui em Barcelona. Houve um pré-lançamento na aldeia, mas o original está saindo aqui. Com a permissão de toda a comunidade. Houve um pré-lançamento na aldeia, com toda a comunidade, mas o lançamento definitivo é aqui. Parabenizar essa casa que cada vez esteja mais abençoada. Felicitar esta casa que cada vez esteja mais bendecida. Porque nessa data, nesse dia, nessa hora, estamos nós aqui em Pujanahua. E todos nós lá Encantada, Mataró, todo mundo daqui que está fazendo parte de outros países também que vieram. E todos os que estão aqui também fazendo parte da Encantada, da Maloca e todos os que aqui vêm de outros países e os que estão aqui também. Agradecer esses grandes artistas que por que são vocês também. Os agradeço por que os grandes artistas que sois também. Quanto amor, quanta felicidade a gente solta através da nossa voz. Quanto amor, quanta felicidade sale através da nossa voz. Vocês sabem que este CD é duplo. Um tem uso de minha autoridade e da Vari, Xaranayá. Um é composto por mim e por Vari, minha esposa. E o outro tem uma força também do povo Pujanahua porque está lá cantando para mais de 100 pessoas. E o outro tem uma força do povo Pujanahua porque há mais de 100 pessoas. Vocês vão ter a oportunidade de ouvi-las. E também até de conhecer a nossa comunidade. E também de conhecer a nossa comunidade. Estamos abrindo um festival que vai acontecer de 19 a 23 de julho de 2017. Estamos abriendo o nosso primeiro festival internacional de la Macaxeira, de Atsá. Que vai abrir o 19 de julho ao 23 de julho deste ano. Mas vocês vão poder ter acesso a todas as nossas informações. Porque vocês vão querer que a gente cante aqui e nós também queremos cantar também. Porque vocês vão querer que cantemos aqui, mas eles também querem que vocês cantem ali. Vocês vieram para ouvir a gente cantando, né? Alguns virem para ouvir a gente cantando, né? Mas nós vamos cantar e dançar. Vocês também vão cantar e também vão dançar também. Aí vocês também vão cantar e dançar também. Muito obrigado, muito obrigado a todos e vamos para adiante, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Vem, que é a que mais cueste, a primeira, mas depois saem todas. Vem, a primeira. Queria perguntar, as palavras que você disse ao início, me parece que eram em uma língua estranha, e eu gostaria de saber como avança o estudo da recuperação da língua originária, do Espai-en-Auá. Você entendeu? Ele falou... Eu já estou entendendo o espanhol, só falta aprender a falar, não é? Então, a nossa comunidade hoje, nós estamos trabalhando fortemente sobre a nossa cultura. Na nossa comunidade hoje em dia, estamos trabalhando muito fortemente para recuperar a nossa cultura. Nós estamos ensinando na escola. Estamos ensinando na escola. Temos também uma castilha que também facilita a escrita e a leitura. Temos um livro de gramática que facilita a leitura e a escritura. E também temos um trabalho implementado todos os sábados acontece no Pueblo Pienau, um trabalho que é o fortalecimento cultural e espiritual do Pueblo Pienau. E também temos implementado todos os sábados um trabalho para fortalecer o trabalho espiritual e cultural do Pueblo. E os professores trabalham a realidade da comunidade, as pesquisas, as histórias, os mitos, né? A gente está fazendo muito isso na nossa comunidade. E os professores trabalham também na realidade da cultura, no colégio, os mitos, os contos, toda a recuperação histórica. E ficou nos livros escritos do passado e a gente também conseguimos algumas fitas que foram gravadas por alguns antigos que já morreram. Mas a gente está recomparando todas elas. Estamos recuperando muito através de algum livro, de alguma coisa escrita que havia quedado. mas sobretudo com cintas, casetas antiguas que haviam deixado gravadas pessoas que já não estão. Mas eu já me sinto falando. Eu já me sinto falante. Essa é a nossa língua. Eu já me sinto falante da língua. E já é sim. E já. Tem mais perguntas, né? Não tem perguntas. Tem que ver, tem que ver. Uma pergunta acerca do rol da mulher. Como a sociedade, a mulher, que roles toma na tradução das Pucanaba? Ela está perguntando qual é o espaço da mulher, o rol dentro da comunidade das mulheres. Acho que essa pergunta poderia ser bem contestada. Boa noite, o espaço da mulher indígena, ela faz também muitas atividades, que também ajudam a complementar, que também ajudam a complementar o trabalho dos homens, porque sem nós mulheres os homens também falta algo para completá-los. Porque nós completamos os homens, e sem nós a coisa não funciona. E elas fazem vários trabalhos também, no caso, e por roçado vão também, planta, pesca. Elas, a nível de alimentação, fazem também um pouco de agricultura, plantam na macaxeira, vão a pescar. A mulher, no caso nós indígenas, é diretora, é professora. A nossa, por exemplo, a diretora da escola é uma mulher, tem também professoras. Ajuda a cuidar das crianças, faz as atividades. Trabalha com a parte de medicina, em artesanatos. Trabalha com a parte medicina, também realizando artesanatos. Ajuda na organização social e cultural e espiritual também do povo. Então nós somos muito importantes, muito especiales e temos um papel fundamental para ajudar nos trabalhos. Então nós somos muito importantes e temos um papel fundamental para ajudar no trabalho do dia a dia e da vida. E também são mulheres, não? E somos mamães. E agora são mulheres. E a? E a? 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 Ame, a para desempenho. A? 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 Então, a nossa bebida poderosa, que é a nossa medicina, que muitos de vocês conhecem, que muitos de vocês conhecem, a vocês conectar essa força, mas a nossa comunidade nos organizamos, somos 637 pessoas, mas não todo mundo bebe e toma ayahuasca, no passado nosso povo já tinha ayahuasca, mas só quem bebia eram os mestres, os grandes mestres, e na hora que era preciso curar uma pessoa que estava doente. Mas tudo bem, hoje não vivemos em outro momento. Hoje a gente tem um trabalho na comunidade que funciona todos os sábados, que nós chamamos que é o trabalho cultural e espiritual, que o qual é o Joel, que é o cacique da comunidade, e eu somos as pessoas de linha de frente, do qual o Joel, cacique da comunidade, e eu mesmo, somos as pessoas que levamos o trabalho. Mas temos junto com a gente 80 a 100 pessoas. Porque a gente entende que nem todo mundo é obrigado a estudar a vida espiritual. Porque entendemos que não todo mundo está obrigado a entender e a praticar a vida espiritual dentro desta força. Agora a cultura é de todo mundo. Agora a cultura é de todos. É um dever, é um direito de todo o povo plenário praticar a cultura. É um dever e um direito de todo o povo praticar a cultura. A espiritualidade só se foi chamada. E a espiritualidade só se foi chamada. Mas a gente tem muito a agradecer este momento. Nós chamamos a nossa ayahuasca de Heu. Mas temos muito que agradecer neste momento. Nós chamamos a nossa ayahuasca de Heu. E na aldeia só quem tem a total liberdade para sair e usar a ayahuasca é o cacique. E na aldeia as únicas pessoas que têm a total liberdade para usar a ayahuasca, em qualquer momento somos o cacique e eu. Mas tem muitas pessoas que já estão chegando também. Mas há outras pessoas que estão chegando também. Já? Alguma pergunta? Olá, boa noite. Boa noite. E bem-vindos. Se falou de um tema sobre o saqueo da terra e a contaminación do agua e demais. Isto me parece muito grave. E gostaria de saber qual é a situação atual respecto ao governo do Brasil. O que dizem? Ele parece que ouviu problemas com terra contaminada e com água e rio contaminado. E ele queria saber um pouco qual é a situação atual no Brasil, do governo. A situação política. Então, o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Nós moramos no estado do Acre. Nós vivemos no estado de Acre. Na ponta de cima, nem nem debaixo. É na região norte. É na ponta de cima. Onde estão os nascentes dos rios. Mas hoje no Brasil está uma coisa muito... A gente não... Não é nem para falar, porque são coisas muito ruins. Mas não tem jeito. A gente precisa falar. Porque as pessoas precisam ter consciência. Porque as pessoas, os governos, todos os que representam o país têm que ter consciência. Todos nós estamos aqui dentro desta casa e temos hoje o que a gente tem. Todos nós que estamos aqui dentro desta casa e temos o que temos. Tudo isso vem da natureza. Por que a gente não respeita aquilo que ainda tem? Porque não respeitamos aquilo que temos. Será que a gente vamos continuar errando? Sabendo que não está certo e continua errando? Será que nós vamos continuar equivocando, aun sabendo que não é correto? Onde está a nossa consciência para a gente poder ajudar a gente mesmo e ajudar o mundo que tanto está precisando? A terra que está chorando? Onde está a nossa consciência para revertir e para ajudar a terra que está chorando? Há uma ganância entre as pessoas, com certeza. Há uma ganância entre as pessoas, com certeza. Há uma ganância por dinheiro ou bens, alguma coisa. É, porque os benefícios econômicos, os benefícios econômicos, os bienes... Mas é uma coisa, não têm a consciência. Têm tudo isso, mas nos falta consciência. Eu acho que a gente junto aqui, nós podemos também zoar a nossa voz de dizer que nós queremos vida. Porque todos nós queremos viver. Estão tirando os direitos, não só dos indígenas, não, mas de todo mundo. Porque nós somos água, nós somos a terra, nós somos sol, nós somos lua, nós somos estrelas, nós somos floresta. Nós somos vida. Então vamos pedir a Deus que tudo dê certo na vida dessas pessoas que estão conduzindo o nosso país. Então vamos pedir a Deus que de certo e tudo vai bem e que as pessoas que estão dirigindo o nosso país tomen consciência. Vamos unir e dizer sim pela vida, não é? Vamos unirnos e dizer sim pela vida. Porque queremos viver. Estamos luchando aqui pela sobrevivência humana. Estamos luchando aqui agora pela sobrevivência humana. E as pessoas vão ter que nos entender. E as pessoas nos vão ter que entender. Sim. Uma e duas. Uma e duas. Olá, que tal? Buenas noches, já. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E inclusive, quem talvez desse tipo de música é? Música de oração. Um pouco conhecer mais quais são as peças que podemos encontrar no CD. Muito obrigada. Você entendeu? Ela quer saber um pouco quais são as músicas que pode achar no CD, tanto as tradicionais quanto um pouco mais de detalhe para aquele que não conhece, que não sabe. Você quer falar? Então, a Vary está querendo papaguala dela, que ela quer cantar, né? Parece que a Vary está tímida com o falar, mas está esperando e guardando-se um pouco a garganta para poder cantar. Mas as músicas que estão no CD, elas são músicas que falam muito de amor, muito de paz. São músicas que falam muito de amor, de paz. Vai abrindo a nossa visão, o nosso espírito, né? É músicas que a gente usa na nossa comunidade, nos nossos trabalhos espiritual e cultural. Mas também pode ouvir em casa, porque nós estamos conectados. Pode ouvir no carro, onde for preciso usar. As músicas tradicionais, elas são cantadas em festas. As músicas tradicionais, elas são cantadas em festas, que nós estamos sempre bailando. Aquela primeira música que nós cantamos, ela está no CD. Essa primeira música que nós cantamos para abrir o espaço, está no CD. É uma música de chamar a força, de chamar o espírito para vir aonde a gente está. É uma música para chamar a força, para chamar a nosso espírito, aqui, onde estamos neste momento. E tem muitas músicas que a gente baila. E tem muitas músicas que nós bailamos. Músicas tradicionais. E também as que são cantadas também na guitarra. E tem muitas músicas também que são cantadas com guitarra. Tem uma música no CD que ele é cantando. Irica, 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 Irica. Isso é uma música ou é uma história? Você já viu o conto do Mapinguari? Dizem que era um bicho que nos comia a gente. Mas a gente não precisa ter medo do nosso inimigo. Por que a gente tem medo dos nossos inimigos? Não precisa ter medo. Por que temos que ter medo dos nossos inimigos? Nós temos que cantar para eles. Não precisamos ter medo. O que temos que fazer é cantar para eles. E é assim que a música indígena nos ensina. E é assim que a música indígena nos ensina. Porque o Irica era um bicho que comia a gente. E gostava muito de criança. Porque o Irica era um animal que comia muito, que nos comia a nós e principalmente os filhos. Mas a gente cantamos para ele e ficou nosso amigo. Pero como empezamos a cantar, ele se fez amigo nosso. E aí a gente grita, né? E então nós gritamos. Vocês vão ouvir no CD. Iricari, Irica, Iricari, Irica. Iricari, Irica. Iricari, Irica. Iricari, Irica. Iricari! E aí a gente grita. Porque ele está ouvindo longe no mato. E aí a gente lhe chama, forte assim, depois de cantar, porque ele está ouvindo desde a selva. Desde dentro da selva. E será que a gente vê um inimigo nosso e nós vamos bater nele? Será que vamos a ver um inimigo e o vamos a pegar? Não. A gente tem que conversar, se for possível, né? Se for, se é possível, temos que... Se não, deixa ele lá quieto e vamos passar o nosso caminho cantando. E se não, deixa ele aí tranquilito e vamos fazer o nosso caminho cantando, tranquilos, felizes. Aqui não tem ninguém que seja que come gente, mas nós vamos cantar. A nossa felicidade que a gente tem são histórias, tá bom? Aqui não é nada que se nos coma, pero vamos a cantar para contar a nossa felicidade. E aí? Sim. Sim. Funciona. Sim. Ah. Oi, Funciona. Eu queria perguntar como vocês acham que desde aqui a gente pode colaborar com vocês, com a sua luta e com a sua história que estão fazendo lá, né? Porque a gente está aqui, mas também muitas pessoas que têm vontade de dar uma força aí. Está perguntando, traduzco, porque já lhe falou lá diretamente a ela, pero, bueno, está perguntando como desde aqui podemos colaborar para ajudarnos, para ajudaros a cumprir os seus objetivos. Essa pergunta para mim responder também? Era. É... Ó, vocês já estão fazendo já muito, primeiro, né? Primeiro de tudo, vocês já estão fazendo muito. Muito obrigado. Porque só vocês estarem aqui, nós estamos abrindo aqui uma página de um livro que é importante na vida do povo. Porque só o hecho de estar vocês aqui estáis abrindo uma parte importante. Vocês estar abrindo essa casa para nós também já é muita coisa. Também vocês abrindo a casa para nós também é muito importante para a história de nosso povo. A casa de vocês, o carinho de cada um. A casa de vocês, o carinho de cada um. Depois vocês vão entendendo quais são os amigos que vocês vão tendo e de que forma vocês vão poder ajudar. Depois cada um vai entendendo os amigos que vocês vão tendo e de que forma vocês podem ajudar. Eu tenho dentro de mim que uma das melhores coisas é o reconhecimento. Eu tenho dentro de mim, eu penso que uma das melhores coisas é o reconhecimento. Eu não sei se um dia eu vou pegar muito dinheiro, mas eu nunca pensei nisso. Eu não sei se um dia eu vou ser rico, mas também nunca pensei nisso. Mas a gente precisa chegar a um lugar final que é a conquista da Terra. Mas nós precisamos chegar a um objetivo final que é a conquista da Terra. Quem sabe vai ter alguém que vai fazer uma doação? Não sei. Não se sabe. De repente alguém quer fazer uma donação. Não sei. Porque não tem nada fácil para ninguém. Porque não tem nada fácil para ninguém. Assim como a vida de vocês, é a vida de um projeto. Assim como a vida de cada um de vocês, que cada vida é um projeto. Mas daqui a pouco na nossa comunidade a gente vai ser preciso ser pessoas para ajudar a gente a fazer nossa divulgação. Várias coisas. Mas daqui a pouco na nossa comunidade vamos precisar de ajuda para as pessoas que vão chegar, para divulgar. Quantas pessoas estão vendo esse projeto do CD aqui, uns músicos? Cada vez mais trabalho, a família, a mulher, filha, tudo mais. Quantas pessoas estão dentro desse projeto, os músicos, as famílias envueltas? Cada vez mais gente envueltas. Mas vamos esperar porque tudo vai dar certo, na hora certa, tudo vai dar certo. Se Deus quiser, eu tenho muita fé. Mas vamos esperar porque eu tenho fé de que tudo vai dar certo. É como se tivesse uma mulher que engravidou, um mês, dois, três, quatro, até chegou nove meses, vai sair. É como quando uma mulher que está embarazada, não? Passa um mês, dois, três, até que chega o número de mês e o filho nasce. Assim também é o nosso planejamento que a gente tem. Confia. Confiar. Assim também é o nosso plano e confiamos em que assim seja. Que cada um se sinta dono e representado para esse projeto que nós estamos fazendo. Que cada um se sinta dono e representante deste projeto que estamos fazendo. Porque quando a gente conseguir essa terra, aqui nós estamos calculando quase 26 mil, o que está no documento é 11 mil. Porque nós, quando consigamos rescatar essa terra, que são 11 mil hectares no documento, mas que, em realidade, vão ser 25 mil hectares. Todos vocês vão fazer parte como dono, como herdeiro. Todos vocês vão fazer parte como dueiros e como herederos. Já. Sim. Só vou dar um momento, uma explicação acerca disso. Eu posto o documento de promesa de venda. O senhor que vende as tierras aos Pujanaguas é o neto do coronel que se la roubou. Uma paradoja da história. Interessante, mas assim é. E o custo, mais ou menos, se ronda por um milhão e meio. E são, no papel, no documento, são 11 mil hectares. Mas esta mesma pessoa prometeu que outras partes que não estão nesta escritura serão também donadas no momento em que se compre as 11 mil hectares. Com o qual, passariam a ser 25 mil hectares, sumadas aos seus 25, que já são as onde vive a comunidade, de terras preservadas e de selva, bem cuidada por pessoas que as respeitam desde tempos inmemoráveis. Com o qual, é um benefício não só para esta comunidade, mas para toda a humanidade. É importante ter essa consciência de que tudo o que são as tierras cuidadas por indígenas são tierras preservadas. E todos precisamos que isso continue sendo indígena, o que é e o que ainda tem que ser. Então, cada um, dentro das possibilidades, é bom que aporte, aunque seja que já temos essa consciência de que o mundo e o planeta necessita destes bosques para poder sobrevivir o ser humano como especie. Não sei se há mais perguntas. Há alguma pergunta máis? Bom, entretanto, se se pensa em alguma máis, me permito fazerles um comentário. Não é que lhes hayamos acercado ou hayamos pretendido acercarles a certo ambiente de temperatura que lhes acerque a Brasil, é que o ar-condicionado nos fez uma mala jogada. Lamento que passem um calor que não deveriam estar passando. Enfim, alguma pergunta máis? Tu queres fazer uma pergunta? A gente jovem também deve fazer perguntas, naturalmente. Vem, sim, sim, agora sim. Quantos filhos tens? A Vary vai falar do dela, que também é comigo, e eu vou falar do meu também, né? Vary vai falar do dela, que é comigo, e vou falar do meu também. Eu tenho três filhos, um menino e duas meninas, duas meninas com ele. Eu tenho três filhos, tenho um filho e duas filhas, e as duas filhas são com o Pue. Tainá, Rosane e Luísa. Tainá, Rosane e Luísa. Agora tu. Eu tenho dois com a Vary, né? Eu tenho dois com a Vary. Mas tem, acho que, uns cinco mais para adiante, né? Mas eu acho que tenho cinco mais para adiante, né? E eu tenho outras mulheres, né? Mas está tudo tranquilo, está tudo bem. São com outras mulheres, mas tudo tranquilo, tudo bem. Essa é a cultura, a floresta. É a cultura da selva. Bom, também para poder chegar, pelo menos, a ter o número de población que teníais antes do contato, que eram 800 e pico, agora são 637, tem que procrear muitos, muitos meninos. Tenho um pequeno vídeo de cinco minutos a Sara, né? A ver, sim. Para ajustar-nos ao tempo que disponemos, veamos, hai uma pergunta aqui, hai alguma outra pergunta que querem formular, porque senão já logo passamos a parte final. Hai uma, alguma mais? Não? Pois, fazemos a última. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber como que as mulheres dão a luz, como, de que maneira, que posição, e aonde, se é na aldeia, fora da aldeia. Eu queria saber como as mulheres na aldeia dão a luz, como, em que posição, se é na aldeia, se é fora da aldeia. Então, né, como mudou muita coisa. Como han cambiado muito as coisas. Antigamente, tinha em casa mesmo. Antigamente era em casa. Com as parteiras também. Com as parteiras da aldeia. E... Eram deitadas. Era deitadas, né? Estiradas. E agora, ultimamente, que não tem que trazer para a maternidade. E agora, já, e recentemente, normalmente vamos a la maternidade. Mas ainda tem na aldeia. Mas é muito raro ter na aldeia. Eu tive dois na aldeia. Pero, às vezes, também... E foi muito bom ter o auxílio das parteras, com muita experiência também. E foi muito bom ter o auxílio das parteras, que têm muita experiência também. É um momento, assim, também de... A gente recebeu apoio das pessoas que... que têm já a prática, né? É um momento. De ajudar a trazer... Um momento especial também de receber a atenção e a ajuda das pessoas que têm experiência nesta parte. Eu acho que, quando... Antes dos contatos, deviam ser partos arrodillados, né? Mas com a influência cultural de... de... de tudo o que chegou do nordeste e dos evangelistas, etc., etc., pois... ao final, o parto ali é como o nosso aqui. Pois já está, francês. Vou colocar um vídeo nada de cinco minutos e vamos... Vamos ver se pode colocar aqui. e vamos... URRANÇÃO Música 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 Todos nós somos parentes, somos primos, ninguém vive em confusão, só que cada calo segue o que acha de melhor. Música 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 Essa música, eu quero dedicar ela para todos nós que estamos aqui, mas eu quero também agradecer também ao Oscar que deu a oportunidade para a gente apresentar essa música lá no encontro da Ayahuasca Mundial no Acre. Então vamos fazer uma salva de palmas. A Vali vai oferecer primeiro uma música que também é dedicada a todos nós, mas uma homenagem ao cacique. E aí, como combinado, a última música desse encontro, porque vai vir muitas outras mais. Não é a última, 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 né? Vai continuar muitas, muitas. Ela vai cantar a música que ela tirou em homenagem ao cacique. E nós também queremos aqui agradecer muito a força do povo achaninca, também especial do bem que achaninca, né? Então, quero também dedicar esse encontro também à pessoa dele também, né? Porque ele que deu toda uma oportunidade para a gente chegar nesse momento hoje que nós estamos aqui. Então, vocês entendem todos? Más ou menos, não sei, né? Eu quero agradecer muito. Agora vai fazer uma canta de Pari, uma canção que está dedicada ao cacique. Eu sou pontualizar o cacique antes. Hace uns anos era pastor da comunidade, agora é o cacique líder espiritual de ela. Então, eu queria agradecer também, muito especialmente, a 20 achanincas, todos os achanincas, por todo o apoio e a força que nos tem dado para todo o rescate cultural. E, graças a ele também, de poder vir aqui pela primeira vez. Então, vamos bater essa boa palma, né? Eu vou agora apresentar pra gente bastante atenção E, graças a ele também, de poder vir aqui pela primeira vez. E eu sou pontualizar a batalha, e eu quero agradecer a chegada nunca, assim, e tem, e tem, e tem, e tem. A chegada nunca, assim, e tem, e tem, e tem, e tem. Assumindo o comando, desembarro lutador Aprendendo a cultura, uma paz e uma fuma Aprendendo a cultura, uma paz e uma fuma Apesar do time, que ele fez um desafio Mas pra casa da floresta, que eu te aprendo Mas pra casa da floresta, que eu te aprendo E olhando pra floresta, começou a meditar Essa é a casa da condição, que eu te aprendo Essa é a casa da condição, que eu te aprendo Trouxe uma rodada, a voz do palmo de cor Recebi um desafio, recebi um desafio Aprendendo a cultura, uma paz e uma fuma É unido para os homens, para a casa levantar Com muita força e união, conseguir a terra Com muita força e união, conseguir a terra Aprendendo a cultura, uma paz e união, conseguir a terra Com muita força e união, conseguir a terra Com muita força e união, conseguir a terra Com muita força e união, conseguir a terra Com muita força, uma paz e união, conseguir a terra É Pedro, o meu ensino e a conquistação Vamos todos dar as mãos para nós comemorar Essa é uma vitória, vamos todos nos alegrar Essa é uma vitória, vamos todos nos alegrar Essa é uma vitória, vamos todos nos alegrar Vamos todos nos alegrar, vamos todos nos alegrar labios, jabararab Esto não quer Isso não quer, vamos todos nos alegrar Esta é uma vitória, nossa vitória, vamos todos nos alegrar Para nos alegrar, samh, lo Completely Falt serve Só de uma nova história, mas nunca me ensinou Viva! Viva a nossa cultura! Viva! 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 Vamos lá. Música 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 Viva nossa alegria! Viva! Música Viva nossa alegria! Viva! Viva! Viva nossa alegria! Viva! 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 Viva as cantoras! Viva! 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 Amém. 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 Agora aqui quero já dar os meus agradecimentos, pode ser, o Adolfo mora aqui. Sí. Então desde aqui quero dar meus agradecimentos Não vai ser preciso a gente voltar lá para a mesa Não é necessário volver a la mesa Vocês querem que clareie a luz? Queréis que venga a luz? É porque eu quero ver vocês. Eu quero aqui agradecer muito, em especial ao nosso povo Eu vou fazer um agradecimento muito especial ao nosso povo Às nossas lideranças Às nossos líderes Que confiaram na gente, pra gente estar aqui Que confiaram em nós, pra nós estar aqui agora O cacique falou pra mim, Pue, vai lá, você sabe O cacique lhe disse, Pue, vês, tu sabes O meu pai e minha mãe falaram, pode ir, meu filho Todo o nosso povo sabe que estamos aqui agora Estamos fazendo um trabalho para o benefício de todos Que é alegria Para o nosso povo, para vocês, para todos nós Para o nosso povo, para vocês, para todos nós Porque não tem coisa melhor no mundo que a gente ser feliz Porque não tem coisa melhor no mundo que ser feliz Eu agradeço muito a Deus este momento Agradeço muito a Deus este momento Ao apoio já comentado das associações A todos vocês ouviram Todos os professores avisos já La Maloca, la Encantada La Maloca, la Encantada Os Guardiões da Amazônia Os Guardiões da Amazônia Acertei os paróis Os Guardiões da Amazônia Os Guardiões da Amazônia A sua mulher, que estábamos querendo muito conhecer A seus familiares A você, Adolfo A minha, Adolfo A sua família A sua família A sua madre A sua mãe E todas as pessoas que nós estamos vindo Conhecendo junto esta viagem E todas as pessoas que hemos conhecido E que estamos juntos agora Quero também muito dedicar esta noite aqui também Ao nosso irmão, amigo Oscar Que está ali que eu estou vendo E ela também estava no encontro, né? Também ao nosso irmão Oscar Que está aí Muito obrigado pela presença de cada um de vocês Quero muito aqui agradecer também A pessoa do Chai Benke, a Xaninca, né? Agradecer também a pessoa do Chai Benke Todos os outros povos da nossa região Que estão mesmo, nesse momento, estão torcendo pela gente E todos os povos que são de nossa região Que estão agora apoiando-nos desde aí Agradecer muito a Vari, a Unxaranaia Agradecer muito a Vari, a Unxaranaia Agradecer a pessoa também que está no computador ali também Agradecer também a Víctor, que está aí de técnico A todos os fotógrafos A todos os fotógrafos E dizer para vocês que eu estou muito feliz Porque aqui é uma semente que está nascendo Mas vocês viram a verdade Porque isso é uma semilla que está nascendo agora Porque dentro da gente chora, né? Então quando a gente chora, é porque está nascendo Veréis uma verdade e nós choramos Porque estão nascendo algo bom Quando a gente chora, não é porque a gente é fraco Não, é porque é a verdade Quando a gente chora, não é porque se é algo débil Sino porque é verdade Muita gente acha Não, está chorando Olha o chorão, não é isso Muitas pessoas pensam Mas é porque está lavando É porque está nascendo É de verdade É porque está lavando algo Porque está nascendo algo É de verdade Eu não vou chorar aqui Porque se eu chorar aqui Vai um monte de gente também chorar Eu não quero E aqui, manda Então quero aqui Deixar as minhas palavras Em agradecimento a todos nós E também vou dar uma parte Para fazer os agradecimentos E vou também agora dar a palavra Para que hagas o agradecimento Com você Esta aqui é a índia das borboletas Com nós aqui agora Esta é a índia das mariposas E também das estrelas E das estrelas Todos nós Todos nós Tudo bem Salve Então né Primeiramente Eu gostaria de agradecer a Deus Primeiramente Me gostaria de agradecer a Deus Representando o nosso povo E o nosso cacique Xainai E o representante De nosso povo O cacique Xainai A nossa família Que torceu Que está torcendo Que ficou lá A nossa família Que ajudou E propició Para que estuviéssemos aqui também A nossos guerreiros e guerreiras Do nosso grupo tradicional Especialmente A os guerreiros e guerreiras Do nosso grupo tradicional Especialmente E toda a aldeia Que está sabendo Que nós estamos fazendo Essa viagem Para uma divulgação Tão importante E toda a aldeia Que está sabendo Que estamos fazendo Este viaje De divulgação Tão importante Queria agradecer A nossos patrocinadores Queria agradecer Também A nossos patrocinadores A Maloca Representando Pepe Com a sua família A Maloca Representando Pepe Com a sua família A Encantada Representante Mireia E Lucas A Encantada Representante Mireia E Lucas Os guardiões De l'Amazônia Adolfo E todas as pessoas Que a gente Teve oportunidade De conhecer Durante Essa Nossa viagem Aqui E todas as pessoas Que tive a oportunidade De conhecer Durante os viajes Que hemos realizado Aqui Especialmente Também Agradecer O Chai Benki Como nosso orientador Espiritual Especialmente Agradecer Aos povos Aos povos Da nossa Região Lá do Acre Muitos 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 Que estáis Aqui Agradecendo Este momento E especialmente Al músico E produtor Eripo Muito feliz Por conhecer A sua esposa E sua família Muito feliz De conhecer A sua esposa E sua família E pedindo E pedindo A Deus Muita luz Muita proteção E pedindo Sempre A Deus Muita luz E muita proteção Saúde E sabedoria Na nossa caminhada Saúde E sabedoria Em nosso Camino E fortalecer Essa nossa união De irmãos Aqui na Terra E fortalecer Essa nossa união De irmãos Aqui na Terra Para defender A nossa floresta Que é a nossa vida Para defender Nuestras selvas Que é a nossa vida E muito grato Por estar aqui Por ser recebido Por esta casa Amém Muito grato Por ter sido recebido Aqui Por esta casa Que a gente Pôde compartilhar Aqui um momento Com vocês Essa divulgação Desse nosso CD Um pouco Da nossa história Muito importante E que nós Hámos podido Compartir aqui Com vocês Um pouco De também Esta boa notícia Del CD E toda a nossa história Estou aqui também Para representar As flores Do Jardim Puyenau Estou aqui representando Também as flores Do Jardim Puyenau Muito grato A todos Pela oportunidade Pela divulgação Gracias por a oportunidade Pela divulgação Pela amizade O carinho De todos vocês E por a amizade E por a amizade E o carinho De todos vocês E vamos fazer Essa nossa caminhada Juntos E vamos fazer Esta nossa caminhada Juntos Muito grato Gracias Por parte de casa América Cataluña Decir só um par de coisas Uma A menudo Quando nos disponemos A programar A pensar que A actividades Intentamos sempre recordar Que somos Casa América Cataluña E todos os conceitos São tão importantes Como os outros Casa América E Cataluña Hoje Espero Deseo Que nossos principais Invitados Se lleven Esta impresión De que realmente Como vocês Hoje Estão Estou em sua casa E finalmente Adolfo Dejado Caeria Nos vemos pronto Si ou no? Si, si, si Gracias Para o livro Gracias Para o livro Obrigado 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 Obrigado